A semana é de Grenal pelo Campeonato Brasileiro, mas antes do Clássico, o Grêmio tem compromisso pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, o Tricolor encara o time do Goiás. O duelo entre gaúchos e goianos vale uma vaga nas quartas de final da competição. No dia 25 de abril, o Grêmio visitou o Goiás. Em pleno Serra Dourada, vitória Tricolor por 2 a 0. Na bagagem gremista, uma boa vantagem para o jogo da volta, hoje à noite. Claro que a gente conquistou uma pequena vantagem jogando na casa deles, mas com certeza a equipe do Goiás vai vir aqui e vai com certeza nos trazer muita dificuldade. Como eu falei, é um jogo de mata-mata, cada detalhe faz a diferença. Pensando no Grenal, Renato vai mandar a campo um time alternativo. Sem poder contar com o Paulo Miranda lesionado, o jeito é improvisar a zaga Tricolor. Eu jogo ali, o Michel também já treinou ali, em alguns coletivos que vocês puderam ver também. Então é importante estar preparado, porque na hora que o Renato avisar se vai jogar ou não, tem que estar pronto, não ser pego de surpresa. Como eu falei, está todo mundo sempre ligado aqui. E ainda não sei se vai ser nós dois. Estou pronto, se precisar. Do outro lado, o Goiás vive uma crise. Após a derrota para o Vila Nova, a direção da equipe goiana demitiu o técnico Hélio dos Anjos. Mesmo assim, o comandante interino garante. O time esmeraldino não veio passear em Porto Alegre. Lá no sul já deve-se falar que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado. Passei isso para os atletas. O Grêmio já está classificado, mas tem o jogo ainda. E nós vamos procurar surpreender. Grêmio e Goiás entram em campo logo mais, às sete e meia da noite, na Arena. Quem vencer, garante uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio já está classificado, mas tem o jogo ainda. O Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado, todo mundo acha que o Grêmio já está classificado. Transcrição e Legendas Pedro Negri